Fátula do Teixembequim 19, hein galera? Esse é um dos resultados final, né? Lembrando que eu não puli o caminhão Tô precisando pulir Esse aqui tá até brilhando, mas... Deixa eu ver se dá pra... Tem tipo uns riscos aqui, já de sujeira Aí, ó Eu pintei esse para-choque Retoquei, né? Aquele que tava branco Os arranhadão Tinha uma caçamba que eu esbarri Esse para-lama aí eu pintei Esse aqui eu não mostrei fácil Que foi o basicão Agora esse para-choque, olha, esse para-lama aqui Era de fibra Esse aqui foi um cara que bateu Bateu nele e sumiu Aí, ó Esse aqui eu não fiz nada não, mau chassi Não ficou Ainda igual eu queria, né? Agora eu não sei se é porque Sei lá, né? Sou meio chato, mano Não ficou Eu queria um chassi lisinho, lisinho, lisinho Só se for novo, né? E olhe lá Agora o próximo passo eu vou reformar essa carroceria Retocar esse vermelho deles Esse preto aqui O preto descasca muito em madeira, né? Pra você ver, né? Pra pintar essas madeiras de preto Esse lameiro, essa Parabarra aqui Eu fiz só pra improvisar Que eu tinha um lameirão lindo Lindo, lindo Descrito Basta Ter Fé Quando eu comprei o caminhão Só que ele O pneu explodiu Aí ele foi Foi o ex-parabarro Esse lameirinho aqui, ó Olha lá, ó Olha lá o BA Do Basta Ter Fé Sobrou só isso aí O outro lado Mas... Tá, né? Por enquanto aí tá bom Preto Eu lixei ele A cor original Saiu nesses caminhões O chassi é vinho, né, galera? É um chassi em vinho Lilá, sei lá Acho que ele não é vinho, é vinho Aí eu lixei até chegou no vinho Aí depois eu pintei de novo Eu... Eu assim O vinho Fica lindo Mas tem que ser um vinho Caprichado Entendeu? E como eu não posso Castradina agora Pintando o chassi Pra ficar chique, bacana Ele já tava preto Eu só comprei De hoje spray preto aí E mandei Né? O colega aí falou Por que que eu não fiz o... Não mostrei, né? O lixando e coisa Mas sei lá Eu até ia fazer Mas como Foi uma coisa mais simples assim Eu nem fiz, não Agora os pneus, galera Que eu falo aqui pra vocês verem, ó Essa roda aqui é com câmera Essa é assim Esse pneu, você olha assim, ó Esse pneu é frisadinho, galera Mas a carcaça ali É muito boa Não tem nada A carcaça A carcaça A carcaça michelã, né? A carcaçãzinha boa Não tem nada E esse pneu já rodou Salvador Já foi pra São Paulo Deve tá umas 80 libras Pelo barulho Eu vou deixar com 110 Depois eu vou calibrar aí Esse aqui já é com câmera Aí pra você ver Ele já tá liso Aqui ó Aqui ó Aqui então Não dá pra ver nenhum risco Muita parte dele O pneu eu gosto sempre De manter bem calibrado Não gosto de rodoar Entendeu? A não sei que o rodoar Vamos pôr fone novo Sem raça toda nova Não dá muito probleminha Outra coisa também Que eu nem sabia Vamos pôr um pneu de sem câmera Se você tiver usando ele com rodoar E de algum defeito Eles querem pôr culpa no rodoar Pneu sem câmera, né? Quer dizer Se tiver usando o pneu sem câmera Com o rodoar E de algum defeito Você levar lá pra trocar Pra fazer alguma coisa É só que a culpa é do rodoar E não quer trocar pra você não É isso aí galera Mão toda, né? Gostei, né? Gostei aí O chassi A alma do carro, né? Eu... Eu ia pintar essa... A parte da calceria ali É de branco Essa parte Essa longarina É de branco Esse é mais pra frente, né galera? Então é isso aí